Qual a coisa que eu adoro? Pimenta. Nossa, moço, você vai comer pimenta? Eu gosto, eu como. Faz mal. Faz nada, falei pro coração e tudo. Faz mal sim, faz mal. Ah, tem um molho aqui, ó. Nem tinha visto. Moço, calma, moço. Você ouviu o que pode acontecer. Não, mas eu gosto mesmo, eu gosto. Vai fazer mal, tô aqui. Pode ficar tranquila. Foi na Bahia esses dias, vixi. Gente, não, não faz isso, não. Faz a mal. Não, eu gosto, quer ver eu pôr um pouquinho no seu lugar. Não, você é doido, você não tem problema na cabeça. Ó o gerente lá, ó. Aqui, ó, ele tá chamando aqui, ó. Você encheu meu prato de pimenta. Olha ali, como é que você, moça. Ela é brava. Você encheu meu prato de comida, você vai pagar esse papis. Não, eu não vou nem mais sentar com a senhora. Você vai pagar esse prato de comida? Vai. Não, eu não vou nem mais sentar. Você vai pagar esse prato de comida? Vai. Ai, que isso, moça. Isso é o que? Pereceu, pereceu. Você vai pagar esse prato de comida agora? Não, eu quero ser. Ai, ai, moça, que isso. Você vai pagar? Olha lá, o senhor já sentiu. Olha lá o que você fez. Você encheu meu prato de comida. Você pode pagar esse prato de comida. Você pode pagar esse prato de comida agora. Mas eu não tô entendendo o que você tá falando, moça. Você encheu meu prato de comida. Eu não vou pagar nada, cê é louco. Ai, ai, moça. Que isso? Que isso? Eu vou entrar no banheiro masculino. Eu vou entrar no banheiro masculino. Você vai pagar. Não vou pagar. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Esse domingo, você vai rir muito no João Cláudio. Vamos rir, vamos rir. O que vai acontecer aí? Cara, eu gosto, velho. Você resolveu ver. Fui pra Bahia, meu. Fiquei viciado, viciado. Peguei um. Olha, fala. É isso, pega um pouquinho. Você vai gostar demais, velho. Puxa. É só, mano. Pra que isso, velho? Você é louco. Eu não vou começar a... Pai, mano. Um pouquinho, cara. Pagam. Que pagar, pô. Não, vai pagar essa... Que isso, cara? Bora pagar essa... Que pagar, moleque? Moleque é a minha... Calma, mano. Calma, que... Porque esse estresse é pra pagar, isso? É, cara. Isso aí eu vou começar a... Calma, meu. Chama o garçom lá. Pra trazer a... Pra trazer a máquina do cartão. Cadê o garçom? Nossa, por causa do... Isso aí é louco. Eu pago, pô. Desculpa atrapalhar aí, ó. Tô procurando esse cidadão aí. Tô oferecendo 10 mil pela recompensa dele. 10 mil reais. Em dinheiro? É, em dinheiro. Vivo. Demorou. Obrigado, aí. Fechou. Não, não. Então, eu tô afastado de lá, né? Faz uma semana que eu não vou pra lá, entendeu? Vem lá. Tá. Não, eu vou... Eu apareço por lá. É que eu tô meio afastado, tô fazendo um negócio aí. Só aparece lá. Sai alguma coisa, um queijo quente, rapidinho? Sai, sim. Eu já peço pro menino fazer lá. Um queijo quente, rapidinho. Rapidão. Beleza? Pode, pode. Tudo bom? Belezinha? Tudo bom? Tranquilo. Queijinho vai... É queijo quente, né? Já, já venho, já. Hum. Vai, 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 mão pra trás, mão pra trás. Te encontrei. Ah, de novo, filho. Demorou, eu te encontrei. Vamos nessa aí. Eu sei que você encontrou. Eu sei que você encontrou. Mas de novo, de novo. Ganhei dois mil, nada, meu filho. Peraí, peraí, filho. Deu mil aonde? Tô procurado, né, meu senhor? Tô procurado pela minha mulher, pô. Lógico, meu. Uma esposa desesperada. Eu? Faz uma semana que meu marido tá fora de casa. Amor, vamos embora. Filho, ele tem... Que 10 mil, rapaz? Trouxa. Não, que brincadeira. Vamos sair fora. Vamos sair fora. Que dinheiro, filho? Eu tô com ela, pô. Desculpa atrapalhar vocês aí. Eu tô atrás desse cara aí. Olha agora. 10 mil a recompensa por ele. 10 mil? 10 mil? 10 mil reais. Me engana? Em dinheiro, lógico. Coisa aí, ó. Você fica lá naquele postinho lá, né? Falou, meu amigo. Morou. Calma aí, irmão. O bagulho tá chegando. O cara desesperado. Nunca viu 10 conto na mão? Não vi nada, velho. Tá investindo o pedimento aqui, por favor. Dá um... Vem um suquinho de laranja pra mim, rapidinho? Chocou. Um capricho. Tem um açuquinho aí? Um gelinho? Eu gosto. Açúcar tem que eu... Pera aí que eu já venho aqui. Só um momentinho. Vai. Segura. Parou. Eu tô tomando meu suco aqui. 10 mil dividido por 3. Dá licença, dá licença. Polícia, 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 dá licença. Por 10 mil reais, moço? 10 mil reais? É lógico. Esse trabalho já tinha gente com ele, moço. Eu não sou policial, não. Esse cara é meu marido. Faz uma semana que ele tá longe da minha casa. Longe, fora de casa. Você ofereceu 10 mil por mim? Uma mulher desesperada faria qualquer coisa pra arrumar... Achar seu marido. Vambora. Eu não tenho culpa hoje. Você é procurado? Eu não, eu sou o marido dela, doido. Ela é motorista. Aí que você faz eu fazer. Ela só ofereceu oi. Ela só ofereceu oi. Ela só ofereceu oi. Opa. Pode, 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 pode pesar aqui. Deu 4 reais e 3 centavos, querido. 4 reais pra você que é da casa. 4 reais. Deu 4 e 3, mas 4 reais paga. Pode sentar de mim, pode pegar que eu já te dou um. Vou resolver o que vai acontecer aí. Vocês vão ver. Queridão, amigão, troquinho. Você me deu 5, né? Isso. Redondei pra 4, tá? Deu 4 e 3, tá bom? Beleza. Fica à vontade lá. Ô, ô, show! Ô, ô, tá atirando, maluco! O que? O meu sorvete, irmão. É a cobertura de saliva. Cobertura, tá atirando? Deixa o bagulho aí. Deixa o bagulho aí. Pede um pra ele, ele falou, pede um pra mim. Isso aqui, ô, isso aqui, ó. Tá atirando? Aí, ó. É um doido! Nada, querido. Pode, 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 Pedro. Faz salvo, pode pôr aqui em cima. 3 de 87. Isso. Tá gostoso. Tá. Pode levar pra mesa, eu já te passo o troco, tá? Tá legal. Só um minutinho. Pegadinha, né, Aditão, no João Cláber Show? Querida, ó, queridinha, faz favor. Você me deu cinco, né? Agora dá sede, meu. 3 de 87, 4, né? Tá frio hoje, tá tremendo, né? É porque tá frio, tá tremendo bastante, né? Oh, 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 oh! Não acredito! É verdade, é isso mesmo, sorvete. É, cobertura sabe de que é? Ai, ai, ai. O senhor não é louco? Eu não. E quem é que é? Meu, você é louco, descarado. Ainda bem que ela já pagou. Pode comer o resto, então, aí acabou. Não, mas você já pagou. Ai, eu perdi uma cliente. Não, fica a vontade. Perdi uma cliente. Vou passar um pouco pra senhora não ficar. Moça, pega. Ai, ai. Põe aí. Tá. 5,62. 5,62, tá, queridão? Ave Maria, logo de testa, 5,00. Mais uma vítima. Dá uma seguradinha, então, que eu vou trocar, que eu nem abri o caixa direito, hein? Ó, 4,56 mais 2 da água, tá? 5,62 mais 2 da água. 7,62, tá? Troquinho aqui, ó. Agora, olha agora, olha agora. Ó, 7,62, 7,60, tá? Beleza. 7,60, 8,10, 30, 45, hein? Ele é doido, meu! Beleza? Ok. Obrigado, viu, queridão? Desculpa aí. Ó, meu irmão, ó, meu irmão. Ixi Maria, ixi Maria. Muito bem, bolada. É cobertura de saliva. É de saliva, meu irmão. Se quer sorvê, eu tive um papo pra você, velho. Agora pegaram meu bagulho assim. Mas eu vou saber se você vai pagar. Lógico que eu tava com o problema, meu irmão. Você pediu pra mim o bagulho, então, fiel? Eu vou ter mais com medo. Você mandou pedir outro, cara. Você mandou pedir outro pra você. Eu vou pegar outro pra virar. Não, você vai pegar nada aqui. Deu. Deu quanto? 4,56. Aham. Tá. Pode ficar, sentar à vontade. Já te passo. Eu tô abrindo o caixa agora. Tá bom. Vamos rir nesse domingo. João Kleber Show. Fazendo você rir muito. Querida. Troquinho, por favor. Deu 4,56. 4,50, tá? Cuidado pra não perder a moeda, tá bom? Oh, 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 oh. O que é isso? Tomei no meu sorvete? Oh. Que falta de respeito? Mas isso aqui é cobertura de saliva. É cobertura de saliva, mas foi eu que paguei. Olha, calma aí. Diga aí. Deixa o pedaço. Deixa o pedaço. Como o senhor quer as coisas que quer me dar? Não, não quero. Não, não quero. Você é da senhora? Não quero. Coma. Não vai. Eu quero o sorvete. E essa é o sorvete. Olha, que eu quero saber. Tudo bem que eu vi você passando. Eu tô sozinha aqui em casa. Você não queria vir tomar um copo de água? Vocês vão ver. Você tá sozinha? Vocês vão ver. Eu vou. Vocês vão ver o que vai acontecer aí. Vamos lá? Vamos. Já ficou sozinho? Já. Muito ruim, né? É ruim, né? O marido me deixa tão sozinho. Senta aí, né? Eu não te falei. Ai, meu Deus. Não sei se importa. Não importa. Não importa. Olha lá. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Não vai chegar agora, não. Eu já tô quase pelada aqui. Quem tem que tirar a roupa é você. É? Lógico. Não acredito. Coração. Meu Deus. Tá aí em cima? Tá aí dentro? Oi, amor. Pera aí. Ai. Oi, amor. E aí? Tudo bem? Tudo bom? Nossa, você me deu um susto. Por quê? Por quê? Porque você já é meu marido, né? Ah, não. Só aquele cornão lá. Aquele cornão tá aí. Que saudade de você. Ah. Você é vizinho aqui meu? Eu sou vizinho. Tudo bem? Prazer. Prazer. Nossa, eu nunca te vi aqui, não vai? Você não quer entrar? Ah, então não sei. Tu tá lá pra mim? Claro. Então vamos então. Pode entrar aí. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Vou ligar meus trajes não, porque eu acordei quase agora, sabe? Ah, o marido tá trabalhando, deixa ele pra lá nessas horas. Senta aí. Vamos rir, vamos rir. Tirar a camisa. Ih, meu Deus do céu. Caralho, que brilho. Coração? 40, 70. Coração? Você falou que não tinha marido. Abra a porta. Caralho. Espera aí. Que babalidade. Olha, amor. Nossa, que escândalo, hein? Que demora é essa pra abrir a porta? Nossa. Ai, amor, que saudade de você. Eu pensei que era um marido. Que marido? Que marido? Saudade? Você acha que trocar de corno pra ser seu marido? Nossa, você tá tão cheiroso. Ih, chegou o marido. Amor? Tá em cima, amor? Fica aí. Vocês vão ver o que vai acontecer. O que é você? Pô, eu te procurei a casa toda, demorou pra abrir. Nossa, que escândalo, né? O que tá acontecendo aqui? Pode ser nada, né? Pode ser nada. Pode ser nada. Você que é estranho. Muito estressado, né? Já chega nesse rosto, já. Sensacional. Espera aí. Que barulho foi esse? Ah, e aqui. Foi a gaveta. Foi a gaveta. Lógico que foi a gaveta. Lógico que foi a gaveta. Olha! É aqui, ó. É ele aqui, ó. É ele aqui, ó. É ele aqui, ó. É ele aqui, ó. Eu vou te matar. Calma, que ele é muito grande. Amor! Você merece tudo. Sabe por quê? Porque na hora que... Eu vou ali no paleto. Vai lá, amor. Vai lá. Vem pra nós. Eu não aguento mais essa mulher. Eu tô com ela por causa da grana mesmo, né? É! Que que é isso? Tira a mão do meu homem. O que você tá pensando? Você se jogou pra cima de mim. Que é isso? Eu tô muito bem casado. Você me meteu louco pro seu lado. Eu não meti em nada pro seu lado. Ele me ama. Você não me ama, meu amor. Claro, minha vida. Claro. Vai, sua mocréia. Sua mocréia. Ele é meu, tá? Eu soubeu. Se toca. Vambora, meu amor. Se toca. Se toca. Obrigada, mãe. Senta ali, você. Ah, tá. Eu vou ali no banheiro então, tá? Não, peraí, mãe. Vamos escolher. Vamos escolher a coisa mais cara. Você sabe que eu tenho um bom gosto. Vamos conversar com você. Obrigada. Você tá com o seu cartão? Tô. Tô com os dois aqui. Tá bom. Tudo bem, moça? Tudo bem. Você vê? Você vê? O quê? Você não vê minha mulher? Não, eu nem reparei, moça. Prefiro muito mais as loiras. Muito mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha lá. Olha agora, olha agora. Pode passar no seu telefone? Não, eu sou casada. Eu entendi. Você pode tirar. Eu não quero nada com você. Deixa eu em paz, ué. O que que é isso? Tá mexendo o saco aqui. Sensacional. Eu tava sentada aqui. Ele veio me alisando. Olha aqui. Isso é uma agressão. Isso é uma agressão. Deixa eu falar com ela. Deixa eu falar com ela. Deixa eu falar com ela. Isso aqui é loira aonde, moça? Você é mal amada, você é dele. No primeiro lugar. Eu sou casal e eu fez de marido. Meu amor, não fica assim. Você é lindo. Olha pra mim, você é lindo. Olha aqui, meu amor. Volta aqui. E você é mal amada. Por que eu sou mal amada? Olha o tamanho do meu namorado. Ela vai andar em cima de mim e você não faz nada. Volta aqui, sua baranga. Vai andar em cima de mim. Vou pedir o mais caro, tá? Eu vou em um toalete. Vai pedir um suco pra mim, tá bom? Vou pegar qualquer coisa pra você e pra mim vou pegar um negócio bacana, tá? Ah, tá bom. Tá bom? Não fica triste não, tá? Não, eu tô triste não. Tô pegando tudo que eu posso. Depois... Ei, ei, ei! Mocreia! Mocreia, você não tá vendo que ele tá acompanhado, não? Não. Tá louca, sua velha. Deixa eu falar uma coisa. Ele gosta de mulher bonita e madura. Não gosta de Mocreia novinha, não. É exatamente isso. Você já se olhou no espelho, meu amor? E aí? Ele não quer uma criança, não. Vai trocar a fralda. Nossa, que vergonha. Olha que velha gorda ou o quê? Olha que velha gorda ou o quê? Olha que velha gorda. Jamais, querida. Ai, amor. Nunca. Vambora, vambora. Deixa eu falar assim comigo. Para, para, para. Ai, eu quero ficar. Você não vai fazer isso. Eu quero ficar. Vamos rir, vamos rir. Depois eu volto pra pegar o telefone, tá? Ai, eu tô na morada.